Gente Carioca! E uma atriz que eu tenho a honra de apresentar, pois trabalhei com ela num filme muito específico e eu fazia até o namorado dela, Fernandinha de Jesus. Cida Moraes conversou com ela num evento dessas noitadas. Gente Carioca! Fernanda de Jesus. É uma atriz que tem uma bagagem extensa e hoje a gente vai saber um pouquinho dela, porque se a gente quiser saber mais ia ficar muito tempo aqui. Então eu sei vários programas sobre a Fernanda de Jesus. Então hoje ela vai dar uma pitadinha e contar pra gente quem é a Fernanda de Jesus. Conta pra gente, Fernanda. Como é que surgiu o teu talento? Como é que você se descobriu atriz? Olha, eu vou resumir, bem resumidinho. Olha, eu cheguei de Portugal aqui e tava no colégio, aí vi o pessoal ensaiando, aí entrei, achei bonito aquilo. Vou falar até rápido, tá? Achei bonito aquele esquema, né? Aí o diretor virou-se pra mim e disse, Fernanda, você quer participar? Falei, sim, de que forma? Fica aqui sentadinha e decora o papel da número tal. Era por número, né, as meninas. Falei, tá, aí tá. Aí chegou a pré-estreia. Pois é. Chegou a pré-estreia, ele entra no camarim e fala, Fernanda, a menina que você decorou o papel tomou um porre e tá de quatro. Ele não consegue, você vai ter que entrar no lugar dele. Falei assim, Magno, pelo amor de Deus. Eu não fiz uma marcação, eu não pisei naquele palco, a minha vontade foi muita, mas eu não fui, o que eu faço? Aí se Fernanda ajuda, você pode. Bom, gente, bom, eu tremia, né? Entrei. Sida, por incrível que pareça, gente, eu até tenho orgulho de mim. Não errei uma marcação. Fiz tudo maravilhoso. E no dia seguinte, no Jornal do Brasil, Vinícius de Moraes, que estava presente, porque era um complô de todos aqueles poemas, Nelson Rodrigues, Vinícius, Carlos do Monge Andrade, ele coloca no Jornal do Brasil, quer dizer, numa notícia, dizendo que o espetáculo Sal da Terra era uma peça maravilhosa, mas que quem levantava o espetáculo era a Fernanda Lopes, que eu era chamada assim na época. Eu tinha 11 anos de idade. Então, você percebe que o talento já nasceu com ela. E daí você participou, acho que do Rebu, né? Sim, a minha vida não, eu nem pensava em ser famosa, em ser atriz. A minha vida seria assim, tipo uma família, estudar, me formar, ter uma família, entendeu? Mas aí aconteceu que eu até me casei e tudo, aí fiquei sozinha. E aí por causa, aí por intermédio da Sandra Barsotti, que isso, eu sempre, as pessoas que me ajudam, às vezes, mesmo sem querer... A gente não esquece, né? Eu sempre vou lembrar, ela telefonou, a mãe dela telefonou para a minha mãe, estão fazendo um concurso com a revista Eliella no programa do Ayrton Perligeiro, O Almoço com as Estrelas. Foi lá que eu conheci a Rosana Guessa, minha amiga até hoje, que eu amo de paixão. Então, pois é, aí, bem, eu fui nesse programa e tudo, e aí o programa acabou, eu não soube mais de nada, mas eu também estava, eu estava mais morta que viva, sabe? Eu estava passando uma fase brabíssima de separação, eu não me conformava, era menina, não tinha nem 15 anos. Jovem, né? Não tinha, foi uma loucura, né? E aí minha mãe disse, Fernanda, não custa nada, vai, liga, liga, minha filha. Português, né? Pois é, não entendi também. Até hoje, meu pai foi uma maior fã. Aí eu liguei. E liguei e me atendeu um senhor chamado Pedro Paulo Pimentel, que trabalhava na Manchete. E eu não tive coragem de dizer não pela simpatia dele. E aí ele marcou para a gente fazer fotos de fotogenia. Eu não posei para fazer matéria para ele e ela. As fotos que saíram, foram as fotos que eu tirei de fotogenia. Quando eu desço a rua da minha mãe, vejo no jornaleiro um cartaz imenso, eu falei, nossa, eu conheço essa mulher. Não, eu tive a maior surpresa. Eu estava no Poço e é sexy na capa. E aí foi quando a Globo, com a Esvaldo Pacote, o Boni, me chamaram e cederam ao Bracho de A, que também me telefonam para ele fazer. Eu dou o que ela gosta com o Zé Ligói, Henriqueta Brieba, Newton Carneiro e o Fernando Resc. Fernando Resc. Está ouvindo, Fernando? E foi aí que começou tudo, entendeu? Foi aí que começou. O bom de começar é sempre estar se inventando como pessoa, como atriz, não é isso? É verdade, é verdade. Eu desafio muito a vida. Eu faço muitas coisas que você, poxa, Fernanda, não faz, não vai, mas eu vou. Mesmo achando no fundo que eu vou errar, que eu vou não sei o quê. Mas eu prefiro cometer os meus erros, mesmo e ir em frente. Sempre, sempre. Fernanda, obrigada e sucesso sempre, porque você é... Carioca! Obrigada, gente carioca, invadindo a sua casa. O que acontece no Rio, enfim, no mundo, porque o que acontece no mundo acontece no nosso programa. E você que assiste, é gente carioca também. Gente carioca!